Galera, bem-vindo ao Hotel Massafera com a mamãe mais linda. Olha só. Oito meses? Oito meses. Quase lá, né? Quase lá. Vamos lá, as 15 curiosidades de Karol Trechinho. Primeira. Primeiro salto. Primeira vez que eu me... que dei de cara com essa coisa de modelo. 14 anos. Victoria's Secret ou Itália em Volta? Itália em Volta. Cidade preferida? Balneário Camboriú. Cidade na terra natal, né? Não. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho uma conexão grande com a Santa Catarina. A gente tem uma casa lá. Eu acho que eu... E remete muito família, Bento. Porque a casa nasceu quando o Bento nasceu. Então, acho que, sei lá, tem um muito bom lar. É. Cidade que sonha conhecer? Eu sonho em conhecer a África. Não é cidade. Mas qualquer lugar da África, assim. Você nunca foi pra África de trabalho? Nunca. Não. Nunca. Adoraria fazer um safari, uma coisa assim. Melhor presente? Meus filhos. Com certeza. Óbvio, né? É. Sonho de consumo? Sonho de consumo? É... World peace. World peace. That's easy. World peace. As mundial. Sonho de consumo material. Ah, eu vou dizer, é material. Ah, é tão difícil porque eu me desliguei tanto disso. É... Sonho de consumo? Um jatinho pra ir pra Nova York? Um show da Beyoncé private? Um... Então, é, tu vai ter que me dar umas ideias. Uma bolsa? Não, bolsa não. Um colar de diamante? Também não. Uma casa no Rio de Janeiro? Tá bom, um helicóptero. Um helicóptero pra, sei lá. Pra Santa Catarina, mais rápido. Modelo favorita? Natália Bodianova. Hoje em dia. Girl crush? Rihanna. Bom, a minha outra pergunta é Beyoncé ou Rihanna? Ah, mas... Vamos dizer, girl crush é a Rihanna e eu acho que é a Beyoncé de performer. Talento escondido? Talento escondido, um pouco de cozinha, um pouquinho de música. Quantos anos deu o primeiro beijo? Quinze. Uma mania? Mania... Mexer no cabelo e estalar dedo. Kardashian preferida? Ai, gente, Kardashian preferida. Caitlyn. A Caitlyn é... Acho que sim. Ela nem é Kardashian, ela é Jenner. Mas tá valendo. Comida preferida? Hum... Maionese da minha mãe. Última pergunta. Modelo, cantora ou atriz? Comigo? Tu diz? Eu mesma? Ou carreira? Como se você fosse escolher uma profissão. Ah, eu sou modelo, então modelo. Galera, abração pra todo mundo, ó. Se inscreva aí no canal. Beijo, gente. Carol Trantini, a mulher mais linda do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.